A Suzana está participando do evento e a gente queria saber o que você achou desse momento, se te acrescentou alguma coisa, se é importante para jovens como você, estudantes, participar. É importante, pois dá uma visão geral em relação ao Ministério. O Ministério Público, como o Tribunal de Contas, já está trabalhando para enxugar, ou seja, diminuir as frausas nos poucos que acontecem, que para que a organização pública seja mais eficiente e eficaz no nosso Estado. Você acha que os estudantes todos deveriam participar? Acho que sim, não só do curso de contábil, mas de todos os cursos, porque é uma visão geral do mundo do nosso Estado, dos nossos direitos. Porque não foi só para quem faz contábil ou quem faz direitos, ciências exatas ou sociais, mas de interesse de todos. A gente deve saber quando a gente deve agir, quando a gente deve denunciar para que melhore a condição da população em que vivemos.